Aqui ó, gente... Cansou de mandar fogo aí? E aí, gente? Tomado com foito, né? Isso aí, Marilena. Os brigadistas. Em vez de apagar o fogo, tá atacando fogo. A brincadeira? Aí. Aí, quem que paga fogo no pantanal, Marilena? Você viu, Marilena? Isso que é brigadista, né? O herói do fogo, né? Olha. Tão simples e fácil, né? Tchau. 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 Obrigado.